A Leroy Merlin Portugal fez 20 anos e isso merecia mais do que uma festa. Merecia o primeiro festival de Leroy Merlin no mundo. Uma celebração em grande com colaboradores, parceiros e clientes. Um evento construído com a ajuda dos colaboradores que se voluntariaram para montagens e staff. Dois dias de celebração com muita música, diversão, bricolage, pedagogia e sustentabilidade para gerar impacto positivo. O festival foi alvo de uma estratégia integrada que catapultou o seu retorno mediático, atingindo valores históricos para a marca. Um dia antes da abertura de portas, preparámos um evento exclusivo para jornalistas, onde demos a conhecer o festival em primeira mão e fizemos um tour pelo recinto com dinâmicas tailor-made. Estivemos presentes no Jornal da Noite nos dois dias do evento, obtivemos uma grande peça no Fama Show e ainda conteúdos relevantes no Imagens de Marca. Ao longo do tempo, a temática do festival originou 75 notícias, 9 entrevistas e muito impacto para a Leroy Merlin. Juntos fizemos a festa e construímos resultados históricos para a marca. Jornal da Noite nos dois dias do evento.